Música As vezes agimos sem pensar Deixando a raiva nos controlar Ai meu Deus que eu vou fazer Já não tem como voltar Volto eu vou me comportar Vou andar na linha Dona Nilce, promovo o mercado É que quando disseste que estás a passar Te disse vai que eu não vou me importar Te disse vai que eu não vou me importar É que quando disseste que estás a passar Que eu não vou me importar Te disse que eu não vou me importar Volta só Porque a cama está vazia Volta só Porque sem ti não sou nada Volta só Porque a cama está vazia Volta só Porque sem ti não sou nada Saí da chuva de amor Pra mergulhar no seno de dor Leva esta minha alma Juro, baby, sem ti não sou nada Saí da chuva de amor Pra mergulhar no seno de dor Leva esta minha alma Juro, baby, sem ti não sou nada É que quando disseste que estás a passar Te disse vai que eu não vou me importar Te disse vai que eu não vou me importar É que quando disseste que estás a passar Que eu não vou me importar É que quando disseste que estás a passar É que quando disseste que estás a passar Por que a cama está vazia Volta só Porque sem ti não sou nada Dona News, promova o mercado